Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta quarta-feira, dia 5, queremos saudar a você que nos segue aqui no Facebook. Estamos dando uma passada aqui nos Arcos da Lapa, Rio de Janeiro, onde nós praticamente todos os dias estamos comunicando com você para lembrar que hoje nós, católicos, lembramos de Santa Águida. Santa Águida foi mártir, uma jovenzinha que testemunhou com seu sangue a Boa Nova. E às vezes a gente tem uma dificuldade na igreja, na comunidade, dificuldade em relação ao grupo, ao padre, ao pastor, ao líder de comunidade, e a gente cai fora. É porque a gente tem uma relação de religião, de seguimento a Jesus, uma religião mágica. Sabia disso? É, gente. Qualquer problema, qualquer dificuldade, a gente já cai fora. Santa Águida nos ensina e nos motiva a viver o seguimento a Jesus com a cruz, com a dor, pela dor e apesar da dor. Então, que o exemplo desta jovenzinha, lá de Palermo, na Itália, nos ajude a seguir Jesus Cristo, repito, com os problemas, pelos problemas e apesar dos problemas. Porque igreja não é mega-sena, religião não é mágica, mas é também cruz. Pense nisso e caminhe com toda disposição, com toda alegria, como fez Santa Águida. Repito, religião não é mega-sena, não é mágica, é compromisso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Arcos da Lapa, Rio de Janeiro, Brasil e mundo.